Fala colecionador jurássico, fala colecionadora jurássica, eu sou Atchon e sejam bem-vindos ao canal O Colecionador Jurássico Estamos aqui hoje de volta com mais uma review barra unboxing de mais um dinossauro da Mattel da linha Dinoscape E hoje estamos aqui com o Herrerasauro, esse grande, grande, até porque ele é um dinossauro de pequeno porte Esse grande carnívoro do período Triássico, um dos primeiros dinossauros que já pisaram na Terra Esse dinossauro aqui, ele foi curioso porque eu fiz um short da review dele, uma semana e meia atrás, por aí Ela pegou 400 vídeos do nada, cara E eu não resisti porque, assim, eu gosto muito desse Herrera Eu sei que muitas pessoas criticaram a mandíbula, o crânio dele Mas eu particularmente gostei muito desse molde, né, desse modelo que a Mattel fez E a cor, a coloração também, inclusive E o Herrerasauro é um dos meus dinos favoritos do Triássico, né É o meu dino favorito do Triássico, na verdade E pra falar pra vocês, eu não aguentei de curiosidade Eu queria pegar a peça pra ver, eu queria ver ela em mãos Então eu acabei já abrindo semana passada pra dar uma conferida Mas eu coloquei aqui de volta só pra mostrar pra vocês Como é a caixa E a gente vai desmembrando de forma simples, né, esse novo brinquedo Aqui vocês podem ver que é da linha Dino Escape Do Wild Pack, ou pacote selvagem, né Que são esses dinossauros de menor tamanho, né Dinossauros de pequeno porte do Jurassic World E o Herrerasauro está entre eles Não só o Herrerasauro, como o próprio Velocirator E outros animais dessa mesma linha Que logo, logo, logo eu vou mostrar Aqui atrás tem algumas informações extras Aqui atrás é a Blue, né Como de sempre eu gosto dessa embalagem Essa embalagem é muito bonita O pôr do só que é atrás, ele é nublar As cercas arrebentadas E o logo Jurassic World Aqui do lado, né A marca licenciada da Mattel, como vocês podem ver Embaixo é bem simples, né E aqui atrás é um blister Certo? Um blister com cartela Aqui nós temos algumas informações bem básicas Como mostrando o próprio Herrerasauro em si E dessa mesma linha Vem o Dimorphodonte Os Uniceratops E o Dracorex Não pretendo Pegar o Dracorex Porque eu não gostei muito do modelo dele Mas os Uniceratops e o Dimorphodonte sim Porque, principalmente o Dimorphodonte Que aparece em um acampamento jurássico, né E como já canônico na franquia Eu pretendo, sim Trazê-lo pra minha coleção futuramente Como eu já abri o blister Vai ser muito fácil de tirar Eu fiz uma pequena abertura por baixo Pra ficar mais fácil, né Vamos deixar a caixinha aqui de lado Ok, aqui está ok Ele vem com um blister interno Só pra segurar o brinquedo, né Os pés do brinquedo Isso aqui a gente joga pro lado Descartamos E cara, aqui está O meu Herrerasauro Que bicho lindo, cara Olha pra isso Com certeza você vai querer ter um Herrerasauro Na sua coleção A Mattel fez dois Herrerasauros Até onde eu sei Acredito Sim, são dois A primeira versão lembra muito A versão de Jurassic Park The Game Né O jogo lançado pela Telltale Acho que em 2010 Se eu não me engano E ele tem uma coloração diferenciada É um aranjado com amarelo E listras pretas E esse aqui ele tem Essa coloração Mais azulada Pro cinza E essas listras Com tons esbranquiçados Mas que também puxa um pouco Pro cinza, tá A gente pode ver aqui Que a barriga do bicho Não é pintada As unhas das garras Não são pintadas Mas essa parte da mandíbula É pintada Assim como os dentes E esse detalhe No olho dele Também É pintado O olho Ele também é pintado Porque a cabeça dele É azul É um plástico De coloração azul Mas o olho não O olho é pintado De amarelo Com um tom laranja Né E tudo mais Ele tem alguns detalhezinhos Aqui Que deixa a peça Muito bonita É uma peça Bem esculpida Muita gente reclamou Mas eu acho Esse bicho muito bonito Na sola do pé A gente pode ver Que ele tem o código QR Eu vou estar escaneando Depois E vou estar mostrando No vídeo Finalmente E aqui O logo licenciado De Jurassic World Né A linha oficial Da Mattel Então não é um produto Pirateado As articulações São relativamente simples Ele tem articulação Na mandíbula E abre muito bem O que é muito bom Pra fazer poses Mais extremas Né Pra fazer fotos Ou até montar Um diorama Ele tem uma articulação Simples na cabeça Né No pescoço Ele move pra cima E pra baixo Não move pros lados Mas é uma articulação Muito Ele articula bem Né Pra cima E pra baixo Também dá pra fazer poses Bem bacanas Aí Articulação dos braços Também Pra trás E pra frente Dá quase um 360 Ele só não vai Totalmente Por causa da coxa Tá Cara Um detalhe Muito bacana Eu vou mostrar Já já Que eu vi Nessa peça Inclusive o pessoal O pessoal Do portal Jurássico Até Já comentou Comigo Os membros Do WhatsApp Do grupo do WhatsApp Vou estar deixando o link Aí na descrição Tá ok Ele tem articulação na coxa Ele vem bastante pra trás Também vem bastante pra frente Né E ele tem o ponto de clique Que é a estabilidade do brinquedo Pra ele conseguir ficar em pé A calda Embora seja relativamente curta Ela consegue dar um bom equilíbrio Pra peça E ela gira a 360 graus Ela não gira pros lados Como eu falei É uma peça simples É um brinquedo simples Porém muito bonito E eu garanto Que você vai querer ter Um herreraçauro desse Na sua coleção Ou esse Se você conseguir achar O outro mais antigo Melhor ainda Tá Esse brinquedo Ele Ele veio na linha de 2021 Então ele é relativamente recente Eu achei ele e outros brinquedos Da mesma linha Em loja física Acredito que você não vai ter dor de cabeça Pra achar esse dinossauro Na loja de brinquedos Mais próxima Né Que venda produtos De Jurassic World Da sua casa E um detalhe muito curioso Que eu gostei muito Dessa peça É que eles tiveram Cuidado de retratar A Quarta garda A mão Do herreraçauro A gente sabe Que herreraçauro É uma espécie De carnívoro Primitivo Né Então provavelmente Ele poderia ter Esse quarto dedo Que seria mais Vestigial Né O que Muito bom Da parte da Mattel Retratar isso Num brinquedo Né E Eu gostei muito Desse herreraçauro Pra falar a verdade É um dos meus dinossauros Favoritos Tá Aqui da coleção E com certeza Eu vou guardar ele Com muito carinho Fechou Vamos colocar ele Aqui do ladinho E bom Se você tá gostando Do nosso canal Se você tá assistindo Até aqui Deixa aquele like Pra ajudar o engajamento Pra gente poder Tá fazendo mais vídeos Pra gente tá Batendo aquele papo Gostoso Divertido E claro Se inscreva no canal Né Ative o sininho Das notificações Pra ficar por dentro De todos os nossos vídeos A gente vai fazer o vídeo Uma vez por semana Toda quarta-feira Certinho Na próxima semana Nós vamos trazer O Velociraptor Tigrado Ó Bonitão Da linha Do ataque selvagem O Savage Strike Do acampamento jurado Com certeza Vai ser Vai ser Uma das melhores Reviews Desse canal Esse brinquedo É lindo Realmente a Matel Mandou muito bem Mas a gente não vai Estragar a surpresa Agora Então pessoal Mais um vídeo Fechado Encerrado Finalizado Não tem mais Muito o que falar Sobre essa peça Vamos agora Para o nosso Código QR Eu já me despeço De vocês por aqui Aquele forte abraço E Até mais Bom Estamos aqui Na minha ilha Nublar No aplicativo Do Jurassic World Da Matel E Cara Ai Eu devo ter muito azar Para Para conseguir Escanear Esses bichos No review passado Eu não consegui mostrar O escaneamento Da pata E a do código QR Do Triceratops E agora Esse daqui Do Herasauro Eu filmei Estava tudo certinho E no meio da gravação Quando eu já tinha passado O código QR Na tela O vídeo Cortou E eu perdi Não consigo mais Trazer Trazer De volta Pelo menos Eu acho Se tem Por favor Coloquem nos comentários Mas eu vou mostrar Para vocês De qualquer forma Já veio Um carcaradontossauro Que é muito bom Que a gente consegue visualizar A gente fica clicando Aqui Ele é libertado Olha que legal Ele tem Uma lista De informações Como eu não tenho Brinquedo Como eu não tenho Escaneado Por enquanto A gente só tem Essa daqui Ela consegue correr A uma velocidade De 35 km por hora Muito legal Nós vamos agora Para o Hererasauro Olha ele aqui Ela no caso É uma fêmea Vamos ver aqui A visualização 3D Cara O Hererasauro Está com o som Dos raptores Que loucura Né A cloração é a mesma Tudo mais Modelinho 3D Bem bacana Bem legal Certo Com os sons Bacanas E vamos As informações Do dinossauro Em si O primeiro É um dos primeiros Dinossauros conhecidos Mas vamos Terminam em Garras curvas Para agarrar As presas Hererasauros Vivem em Selvas vulcânicas Com muitos rios Carnívora Ela come lagartos Mamíferos E dinossauros De pequeno pote Seus dentes Variam de tamanho Ao longo da boca Muito legal Né cara Eles disponibilizarem Esse aplicativo Por dinossauros Alguma coisinha Ou outra Mas é bem bacana Mesmo Bom é isso pessoal Obrigado por acompanhar Até aqui Até mais Até a próxima review E valeu Tchau Tchau Tchau